Fala, Tricolor! Chegou a hora da decisão. Após o empate em 1x1 na primeira partida, o último Fla-Flu do Cariocão será hoje, às 9h05 da noite, no Maracanã. Uma vitória dá o 32º título estadual ao Tricolor. Já um novo empate vai levar a decisão para os pênaltis. O último treinante do jogão foi intenso e com foco na troca de passos. Sem dar pistas da equipe que irá a campo, o técnico Roger fez um trabalho tático de bola parada, ponto forte da equipe. Comemorando 34 anos, o aniversariante do dia, David Braz, não escapou do famoso corredor formado pelos companheiros de time. O volante Woodson, que teve uma lesão no ligamento do joelho direito, passou por uma cirurgia na última quarta. O procedimento, realizado pelo chefe do Departamento Médico Tricolor, Dr. Douglas Santos, foi um sucesso. O único jogador do atual elenco para participar do último título carioca-tricolor em 2012, o atacante Fred, que falou sobre como a experiência pode ajudar o Fluminense a chegar a esse título. Dom, a gente sabe que com o passar do tempo a gente vai ganhando mais experiência dentro e fora de campo. E você esteve no nosso último título. O quanto que isso agrega nesse momento? O Carioca nos deu confiança. A gente ganhou em 2012 e a confiança que deu na sequência da temporada, onde a gente conseguiu também o título brasileiro. E a nossa equipe pegou moral, encorpou, ganhamos vários clássicos naquele ano. E temos essa oportunidade também, né? De puxar o nosso time para cima com moral, com autoestima aí também dos nossos torcedores, para que a gente consiga manter uma temporada tão boa quanto a de 2020. A gente tem você, já tendo participado de vários finais, tem alguns meninos que vão fazer a primeira final e já pegam logo um plástico, que a gente sabe que inflama ainda mais, né? De um lado, do outro, essa vontade de jogar. Já estava acostumado a jogar na base, mas chegou no profissional. O quanto que essa ousadia que você sempre fala que eles têm, atrelada à sua experiência, soma? É, não. Agora que a gente está vendo mais assim no nosso grupo, né? Que a gente já está virando um coletivo, aí já não tem mais experiência, não tem mais juventude. Ali já está todo mundo meio que entendendo qual é a sua função em campo e a gente está executando bem. Tomara que essa força desse coletivo esteja bem refinada amanhã e a gente consiga esse título para os mais experientes, né? Os mais velhos comemorar esse título importante e eles também terem esse primeiro título aí como profissional, com a camisa fusão. E, Dom, só para a gente finalizar, a gente vive esse momento de pandemia, né? Tão tenso, onde é necessário todos os cuidados, a gente sabe que o sumo nem se vem seguindo a risca. O nosso torcedor, mais uma vez, não vai poder estar lá, mas tem os seus mosaicos. Para vocês, quando entram em campo, veem bandeira, mosaico, qual é a sensação? É, eles acabam representando todos os outros milhões de torcedores nossos, né? Que queriam estar ali. A gente sente nas redes sociais a vontade do nosso torcedor, mas também a compreensão por esse momento delicado. E o que nos resta fazer é pegar essa força também com essas bandeiras, com esses mosaicos aí que mexem com a gente quando está em campo, para a gente transformar em força, em união ali no nosso time dentro de campo e a gente sair vitorioso amanhã. O também experiente em decisões, Paulo Henrique Ganso, reforçou que a mistura dos jovens de Xerém com a maturidade dos outros atletas pode ajudar o Flur a levantar mais essa taça. É sempre importante, né? Você ter um elenco formado por boa parte dos mais jovens e os mais experientes, né? Acho que isso é importante para fortalecer um grupo e, em consequência disso, também formar grandes jogadores para o futuro. E uma final é sempre especial, todo mundo quer vencer. Eu, como já ganhei algumas finais, né? Já fui campeão de algumas coisas, procuro passar a importância que é você deixar a tua marca no clube, né? Deixar isso na história do clube, porque isso ninguém apaga. E mostrar o quão importante é, principalmente para quem é de Xerém, né? Para quem é da casa, né? E isso a gente tem passado bastante para eles. Alô, guerreiros! E agora, um giro pela base tricolor. Ontem, nosso Sub-17 empatou em 1x1 com o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, com gol de Samuca. Hoje, com gols de Gabriel Martins e Luan Brito, nosso Sub-20 venceu de virada o Flamengo pela Taça Guanabara. E também hoje, com gols de João Neto e Gustavo, o Sub-23 venceu o jogo treino contra o Sampaio Corrêa de Saquarema por 2x1. Tem menina de Xerém na seleção. Ravena, Luísa Travassos, Luane e Tarsiane foram convocadas para um período de treino na seleção feminina Sub-20. O meio atacante, Matheus Martins, foi chamado pelo técnico Tite para treinar com a seleção brasileira principal. O jovem de 17 anos se apresenta no dia 27 e ficará três dias na Granja Comarim. Destaque de Xerém, Matheus já está treinando com as equipes Sub-23 e profissional do tricolor. Fiquei muito feliz, emocionado também. Minha família também, grandes jogadores. Jogadores que eu jogo no videogame e vou poder conhecer. Estar perto deles é motivo de muito orgulho. Tricolor convicto desde pequenininho. Nesse vídeo de 2019, o pequeno Emanuel já tinha certeza do seu time de coração. Você é Flamengo, com seu pai. Toma, bota aí. Bota a camisa pro Flamengo. Bota assim, isso aí. Manoel, Manoel, bota. Eu gosto dele. Você não gosta do Flamengo não? Não. Você gosta de quem? Eu não. Hoje, aos cinco anos, e com a influência do tio Rodrigo, o menino só reforçou a preferência pelas três cores que traduzem tradição. Emanuel esteve essa semana em Laranjeiras, com direito a ganhar a armadura tricolor e a bater uma bolinha no campo. Um dia pra ficar na lembrança e nesse coraçãozinho tricolor pra sempre. E antes da bola rolar para a final do Cariocão, o Boteco Brama Tricolor entra em campo daqui a pouco, a partir das 7 e 5 da noite. O convidado especial é o Ellerson, goleiro campeão estadual em 1995 e atual supervisor técnico do Sub-15 do Fluminense. Te vejo lá! Música 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 Música